Vamos falar agora com a advogada da família de Fábio Oliveira, a Rosimeira Oliveira dos Santos, que vai trazer mais informações de como os parentes, como a família recebeu a notícia desse corpo que foi encontrado. Rosimeira, bom dia. Obrigada por atender aqui esse nosso pedido, né, pra abrir esse espaço. Como que foi pra vocês receber essa notícia? A polícia entrou em contato? E qual foi o sentimento da família na hora? Porque a gente sabe, claro, de muita tristeza, de acreditar que o corpo pode ser de Fábio, mas por outro lado uma resposta, né, porque aquela angústia de não saber o que aconteceu também é terrível. Bom dia, bom dia a todos. Exatamente, a família, todos estão sofrendo com essa notícia, apesar de ainda a conclusão da perícia, a identificação realmente se é o corpo de Fábio, com alguns familiares já identificaram por alguns pertences que ela utilizava, relógio, sandália, e nós tivemos a informação, foi por intermédio da polícia que o senhor lutou. Ô, Rosimeira, me conta uma coisa, a família, a gente ainda precisa da confirmação oficial da polícia, tá, gente? E essa confirmação oficial só sai depois que a perícia for concluída, mas como ela está dizendo, a família já identificou alguns pertences, o carro também, é o carro do casal, a família, os filhos, já acreditavam que esse poderia ser o desfecho? Na verdade, não. A família estava muito confiante que ela poderia estar viva, até mesmo em algum local com ele, ou ele mantendo ela em recessão de liberdade, até mesmo porque anteriormente nós tivemos a confirmação através de umas fotos que eu contei do contador que realmente ela era vítima de violência doméstica, apesar da família não ter dúvida nenhuma referente a isso, porque a vida toda ela era vítima de violência doméstica. Contudo, a polícia não acreditava até que realmente foi comprovado através das fotografias que eu comprei, entreguei para ser juntadas no tempo. Ele agora está desaparecido, né? A família, a gente tem inclusive uma reportagem que a gente mostrou um áudio que ele mandou para uma cunhada, né, fazendo ameaças. Estão todos com medo de que ele esteja por aqui e, de fato, ele cumpra o que ele ameaçou fazer? Sim, né, porque, na verdade, a família teme muito, não só a cunhada, mas todos, né, os filhos, inclusive, que já foram ameaçados por ele, e ter essa insegurança realmente de saber aí o paradeiro de Douglas, né, o Vander. E agora ninguém faz ideia de onde ele está. Há, inclusive, a suspeita de que ele possa ter saído do país, né, porque muito provavelmente, pelo estado em que estava o corpo, esse crime foi cometido logo no dia em que eles desapareceram e ele não tinha dado, apesar, né, da violência doméstica, das ameaças que ele fazia, ele não tinha dado nenhum sinal de que algo assim poderia acontecer, né, Rosimeiro? Porque eles saíram para ir à missa de sétimo dia do pai dela, que tinha falecido há alguns dias, né? Isso, eles saíram com destino, né, de Goianira, Aquilinópolis, para a missa de sétimo dia dela, que havia falecido... Nós perdemos um contato com a Rosimeire, que é a advogada da família, infelizmente a gente não consegue continuar, mas ela já trouxe essas informações, né, de que a família agora está com medo, com razão, os próprios filhos estão com medo, porque eles tinham sido ameaçados pelo pai e agora eles querem uma resposta, né? Primeiro a confirmação, mas a polícia já acredita que seja, sim, o corpo de Fábia, pelos pertences que foram encontrados e querem saber onde está o criminoso, onde está o assassino. Esse homem que você vê aí nas imagens agora, se você tiver qualquer pista a respeito do paradeiro dele, você pode, por gentileza, entrar em contato com a polícia.